A APA, Administração dos Portos de Paranaguá, tem um prazo de oito meses para que a área de zoneamento portuário seja revisto. Ou seja, terá que mudar a poligonal do Porto de Paranaguá para que seus projetos de expansão possam ser colocados em prática. Veja, o que nós temos é a lei de modernização dos portos, a recente, o novo marco legal, ele trouxe diversos aperfeiçoamentos. E entre os principais deles é a redefinição do zoneamento e do marco, ou seja, as localizadas, as alternativas locacionais da atividade portuária. A poligonal é um pequeno peça dentro desse novo contexto do marco legal. E ela deve ser ajustada, deve ser alterada, principalmente porque dentro da poligonal atual, nós temos casas de veraneios, temos a Ilha do Mel, temos uma série de coisas que são não conformes à atividade portuária. Então nós precisamos sim alterar e os impactos serão positivos. Quais serão os benefícios? Os benefícios são diretos. Nós estamos falando de abrir os portos do Paraná para o que aconteceu com o Estado vizinho, né? Para novos terminais, novos empreendimentos. Trazer não somente a atividade portuária, mas a indústria naval, a indústria de mecânica pesada, né? Para o offshore, né? Ou seja, é olhar a Baía de Paranaguá, sempre respeitando o lado ambiental, mas dentro de um novo contexto de desenvolvimento econômico e social. Com este novo projeto de expansão, vai trazer algum prejuízo para os trabalhadores ou até diminuir a oferta de trabalho? Quando nós somos indagados disso, eu costumo lembrar, quando nós tivemos o primeiro marco legal portuário, lá em 93, era uma grande dúvida se os trabalhadores iriam ficar sem o trabalho, né? Com a entrada da iniciativa privada nas operações portuárias. A história nos contou uma história totalmente diferente. Nós só ampliamos os negócios, aumentamos os volumes, hoje falta mão de obra, na verdade, né? Que é muito bom, tanto para o lado de quem está buscando um emprego, o seu primeiro emprego, a sua atividade portuária. É bom para aquele que está desenvolvendo a atividade portuária, né? É um contexto diferente. Ou seja, eu, sinceramente, não consigo enxergar essa possibilidade. Não existe nenhum risco. Eu acho que o risco é onde nós vamos buscar os novos trabalhadores, onde nós vamos treinar esses novos trabalhadores. Enfim, o risco é teremos capacidade de fornecer mão de obra para os novos empreendimentos. Esse, na verdade, é o grande risco. Que vai afetar o sistema atual, eu garanto que o risco é zero. Caso a reavaliação da zona portuária não seja feita dentro do prazo, até junho do ano que vem, os portos vão deixar de colocar em prática a maior parte dos projetos de expansão. O novo marco legal, a nova lei, trouxe exatamente isso. Quando ela foi promulgada, deu 12 meses. Fazem 4 meses isso. De lá para cá, nós fizemos inúmeros estudos. Esses estudos são complementados diariamente, são inúmeras variáveis, né? Mas eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos atender o prazo sim, e se Deus quiser, até com folga.